Fala pessoal do YouTube, tudo bom? Olha só, hoje eu tava aqui em casa preparando algumas coisas, preparando aula, escrevendo um pouco, e eu falei coisa também pra falar pra vocês aqui, exclusivo, e aí meu filho começou a chorar, talvez ele chore aí durante o vídeo, né, meu filhinho recém-nascido, fazia dois meses. Eu pensei, cara, uma coisa que eu ouço muito do pessoal é o meu tempo é pouco, as minhas condições não são tão boas, será que dá para eu passar ainda assim, né? Eu trabalhando, eu com filhos, eu precisando ajudar em casa, colocar dinheiro em casa, não tendo tempo nem pra mim, nem pra tomar um banho, como é que eu vou estudar pra concurso? Eu quero te falar duas coisas, a primeira coisa é a realidade, eu não vou mentir aqui, eu não vou ficar com falsas esperanças, nem com frases de efeito que não te levam a lugar nenhum. Olha, o teu jogo é mais difícil que dos outros, isso tudo te tira tempo, te limita, te cansa. Agora, o que eu quero te dar é também uma boa notícia, uma boa notícia é o sentido de botar teu pé no chão, tá? De botar pra andar. Enquanto você tá aí sentado, com o pensamento, indo pro passado do que poderia ter sido, ou pro futuro do que seria, se a tua circunstância fosse diferente, jogando esse jogo do C, 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 você tá saindo do único lugar que pode efetivamente ajudar a passar em concurso, que é o presente, o hoje, o agora, até o tempo real. Até o tempo real pode ser muito pouco, tá? Talvez você não tenha tempo pra porcaria nenhuma mesmo, nem pra você. E eu fico até feliz com quem me dá esse depoimento, porque a vida, a maturidade é sair de si e pensar nos outros, né? E não ter opção de pensar em si é uma benção pra gente se amadurecer. A verdade é essa. Mas se é uma benção pra amadurecimento pessoal, por outro lado, furta tempo ao estudo. A gente tem menos tempo. E menos tempo é igual, mais demora pra estudar. Mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Em primeiro lugar, pessoal, em primeiro lugar, se você tem menos tempo que os outros, você tem que ter mais esforço que os outros, você precisa ter mais técnicas que os outros, você precisa errar menos. Isso não quer dizer que você vai estar prejudicado invariavelmente. Porque a gente vê gente que passa em concursos FIM, muitos, tá? Muitos, se vocês pudessem conversar com quem foi aprovado no último concurso FIM, inteiro aí disso dos sonhos, que eu não sei qual é, você veria que, cara, pelo menos, sei lá, 30% ali já trabalhava, alguns tinham família, filhos, ou seja, não tava vivendo na Disney, não tava de férias enquanto eu estudava pra concurso, né? Então, muita gente passa sim, isso é verdade. E segundo, pessoal, segundo, muita gente passa sim e muita gente tem mais tempo que você, é verdade, muita gente tem mais tempo que você pra estudar. O que eu quero te perguntar é, e daí? Você não é essa outra pessoa, você não pode ser essa outra pessoa, a tua realidade é essa, né? Você, a sua pessoa, passa por essas circunstâncias ao teu redor. Simples assim. Se você é casado, a tua realidade passa pelo marido, pela tua esposa. Se você tem filhos, a tua realidade passa por doar aos filhos. Se você tem uma casa, necessidade de pagar conta, a sua realidade passa por necessidade de trabalhar pra ganhar e pagar conta. É simples assim. Não tenta fugir disso, porque isso vai te causar uma angústia e um... E se você que não te leva a lugar nenhum, porque se minha mãe fosse homem, eu também não estaria vivo. Então, não adianta por lugar nenhum a pensar nisso. Esse jogo não te vai fazer passar em concurso. Então, tem gente com mais tempo? Tem. Mas gente que também tem mais tempo para dispensar. Você, no pouco tempo que tem livre, e aí vem o segundo ponto da nossa conversa, no seu pouco tempo que tem livre, você tem que se dedicar e se doar por inteiro ali. Você tem que realmente estar naquilo que você está fazendo. Como eu vou fazer isso concretamente, Zé Roberto? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai colocar no papel os teus horários da semana. A tua realidade do dia. Se o teu dia se repete, você faz de um dia, só um modelão. Se o teu dia varia durante a semana, você faz da semana. Então, segunda é meu dia assim, trabalho de tal a tal hora, te levar os moleque no colégio, não sei. Tu volta da tua realidade aí. E aí, com realidade, sem otimismos, sem criacionismo, sem achar que esse é um grande turning point da tua vida, do teu mindset a partir de agora, que vai aumentar o tempo, esquece tudo isso, para não se decepcionar. Com realidade, é só botar no papel. Qual o tempo que eu tenho livre? Qual o tempo que eu posso parar de desperdiçar? Enquanto eu vou, sei lá, lavar a louça e estou ouvindo uma coisa inútil? Enquanto eu estou lendo algo no banheiro? Enquanto eu estou no carro? Enquanto eu estou antes de dormir no Instagram? Todas essas porcaria, esses 10 minutos aqui, 5 minutos ali, tudo isso você vai colocar no papel também. E aí você vai tirar esses pequenos propósitos. Eu vou aproveitar esses pequenos tempos livres, porque a gente não deixa de ser, pessoal, na essência, o que a gente faz no nosso tempo livre. Então, eu quero que você coloque no papel a tua realidade, o papel que você pode ter de horário de estudo, com realidade, sem criacionismo, sem uma fé infundada em uma mudança absurda da tua vida, porque isso não vai acontecer, não vai ter grandes milagres. Então, você vai colocar no papel o que você efetivamente tem de tempo, que você possa estudar, e ser muito fiel a esse tempo que você possa estudar, e mais do que isso, além de colocar no papel o tempo que você efetivamente tem, e que pode estudar, você vai tentar criar tempo, matando o tempo livre que você joga fora. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você entrou no jogo da aprovação. Esse é o teu jogo. Se o teu nível está acima dos outros, a ciência é porque você tem condições de enfrentar esse nível. Vamos juntos nessa caminhada, e seja mais difícil que os outros, até a sua aprovação, porque as palmas depois vão ser mais fortes também. Vamos juntos, pessoal.